Olá, eu sou a Camila Ábido e eu estou aqui no PSL para apresentar os pré-candidatos do partido a vocês. Coronel, qual o seu nome? Paulo Niscau, coronel da Polícia Militar da Reserva. Coronel, qual que é o cargo pretendido? Nós estamos saindo a deputado estadual para poder dar um grande apoio ao nosso futuro presidente Jair Bolsonaro. Caso o senhor seja eleito, quais são as suas propostas? Em princípio sou da área de segurança, militei por 30 anos na Polícia Militar, passei pela Polícia Militar de Policiamento Urbano, passei pelo Corpo de Bombeiros, Policiamento Rodoviário. Então o meu tema principal vai ser Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Municipais. E com isso a gente vai trabalhar também, linkado nisso, na educação e também na saúde, porque são estritamente dependentes da segurança pública para poderem atuar. Coronel, apoio à escola sem partido vai ter? Claro, a escola sem partido é preponderante para que não se implante dentro de escola ideologia de gênero, essas coisas que estão sendo hoje implantadas nas escolas públicas, infelizmente. Coronel, agradeço a atenção do senhor e boa sorte. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.